Então, a gente sabe que cada jogo é um desafio, cada jogo tem a tua importância e cada jogo também a gente vem tirando como uma lição. Tivemos uma lição no primeiro jogo, tivemos uma lição nesse segundo jogo e vamos entrar agora no terceiro jogo. Então, cada jogo a gente vem tentando tirar uma lição, tirar uma experiência daquilo tudo, para que nos próximos jogos a gente possa sempre dar o nosso melhor. E a gente sabe também, ainda mais jogo fora, a gente sabe a importância, sabe como é difícil jogar fora de casa, mas eu creio que o grupo vem trabalhando firme, vem trabalhando em cima daquilo que o treinador vem nos passando, a comissão técnica em si, para que quando chega realmente no dia, a gente possa exercer o nosso trabalho da melhor forma possível.